Música Doi, 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 doi da cara feita É este menino que tem medo de careta Doi, 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 doi da cara feita É este menino que tem medo de careta Música Boi, 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 doi da cara feita É este menino que tem medo de careta Boi, 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 doi da cara feita É este menino que tem medo de careta É este menino que tem medo de careta Boi, 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 doi da cara feita É este menino que tem medo de careta Boi, 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 doi da cara feita É este menino que tem medo de careta Música 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 Boi, 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 doi da cara feita É este menino que tem medo de careta Boi, 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 doi da cara feita É este menino que tem medo de careta Música Música Boi Boi, 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 doi da cara feita Pega este menino que tem medo de careta Oi, 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 oi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, oi, oi, oi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, oi, oi, oi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, oi, 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 oi Boi, oi, 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 oi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boi, oi, 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 oi da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Pega este menino que tem medo de desejar Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Peque this menino que tem medo de careta Pegue este menino que tem medo de careta